A revolução no tratamento da dermatite atópica. Nós vimos num vídeo anterior que a dermatite atópica se beneficiou muito nos últimos 20 anos das pesquisas em área básica e o reconhecimento dos reais fatores que estão envolvidos na sua gênese. Simplificando, nós temos uma divisão da nossa resposta imune adquirida. E essa divisão pode ser feita da seguinte maneira. Existem dois padrões básicos de resposta imune adquirida. Aquela chamada de TH1 e a outra chamada TH2. Eu costumo dar aula falando e explicando da seguinte maneira essa diferença. Imagina a célula. A célula é a nossa unidade. Célula da resposta imune, o macrófago, a célula apresentadora de antígeno, o linfócito. Quando esse macrófago, essa célula apresentadora de antígeno, ela olha num microscópio, ela olha para baixo, ela olha para uma coisa menor, ela olha para um patógeno intracelular, por exemplo, um vírus, por exemplo, uma bactéria intracelular. Monta-se a resposta TH1. Por outro lado, existe um outro perfil de resposta, chamada de resposta de perfil TH2. Qual é a diferença? A nossa célula, nosso herói, célula apresentadora de antígeno, ela não está olhando no microscópio, mas sim num telescópio. Ela está olhando para alguma coisa muito maior do que ela. Essa coisa muito maior do que ela pode ser um ácaro, pode ser um antígeno de grande proporção, pode ser um verme que habita o nosso intestino. A forma de resposta da nossa imunidade para lidar com esses macroinvasores, é como se ele estivesse olhando para um Godzilla, um gigante, é diferente da resposta TH1. A resposta TH1 se baseia numa resposta de imunidade celular para destruir o patógeno, quebrar e apresentar o sistema imune. Isso não é muitas vezes viável, em grande escala, quando se fala de um grande patógeno como um verme, como é o minto. Então, nesse caso, a resposta TH2 é a liberação de um tipo de interleucina, um tipo de resposta que amplifica a espessura do epitélio para que esse micro-organismo fique preso, fique controlável de uma forma física, fique aprisionado ali. Só que não existe epitélio apenas no intestino onde, por exemplo, os vermes habitam. Existem também no brônquio, existem também epitélio na pele, existe também no nariz. Então, as pessoas que nascem com essa super resposta desregulada TH2, que é isso que está por trás da dermatite atópica, quando expostas a esses antígenos que estão no meio ambiente, como, por exemplo, ácaros e antígenos, ela responde com essa forma TH2 desregulada. O que acontece? Os epitélios, muitos epitélios, começam a se hipertrofiar. Isso acontece na pele, a gente tem a dermatite atópica. No esôfago, a gente pode ter a esofagite e a zoonofírica. Acontece no nariz, a gente pode ter a rinite, os quadros crônicos. E quando acontece nos brônquios, a gente pode ter a asma brônquica. Portanto, esse reconhecimento de perfil TH2 abriu a perspectiva do tratamento com formas específicas de tratamento, como os imunobiológicos, que agem em perfil TH2, por exemplo, o do Pilumab, e agora as novas classes, que recém chegou, dos inibidores de Jaque. A gente tem baricitinib, a gente tem upadacitinib, a gente tem chegando no Brasil ainda, agora, provavelmente em 2023, o abrocitinib. Esses novos heróis na briga pelo controle da dermatite atópica, da esofagite e zoonofírica, da asma, da polipose nasal, todos eles agem em cima do perfil TH2 que eu expliquei para vocês. Se você gostou, não deixa de acompanhar a gente aqui no PeriDigital, para aprender muito mais, de uma maneira bem didática, sobre isso e muito mais coisas legais na medicina e na dermatologia.